Aaaaaa os arrombados que pegaram os outros carros Quem foi rapaz? Eu tinha pegado outro carro Eu tinha pegado outro carro vei eu juro Aaaaaa Caraca ele ta gravado na gameplay Eu vou sair correndo Esse carro de 3 rodas é uma merda Eita porra Parece o Velocipede Parece o Velocipede Que merda Na moral que escolhido outro carro O problema é que você enterraba ou gole? Que bonito Eita colorido Derraba o cabeleiro nesse carro Tem que subir a escada Eita Sei lá Não sobe? Vai de nata Me ajuda ai alguém Olha lá o cara subiu porra de nata Porra Vai seu filho da puta Sai do caminho ai O ratão Não bate em mim Ai ai Eu não consigo passar ai caralho Oh da um toto ai alguém Calma ai Calma ai rato Calma ai rato O ratão é o arrombado Vai rato vai Vai rato vai 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 a cara Meu carro ficou preso Meu carro ficou preso O ratão muito longe Ai Vai rato Vem O ratão é Sai Porra o trout querendo trabalhar o meio de campo aqui Porra Não é agora Tá fudido, rato Chegar numa hora não vai dar não O DJ, é pra subir as escadinhas É, essa escada É, ué Ah, eu tô preso Caralho, que carro horroroso Que que é isso aí Ah, não, não, não Pulo lugar errado, que merda Que merda, hein, ratão É, pra onde tem que ir Cara, o que que tem que fazer aqui, cara Não tô entendendo Esse carro parece um besouro Em cima do banco É Tem que ir pra círculo na bordinha Depois vai descer Tem que dar uma acelerada Vai descendo na bordinha da garrafa Beleza, peguei aqui Na bordinha do caralho Pô, 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 tem um all right Vai, cara, pede mais uma bordinha All right Me acelera não, Croix Acelera Mas esse carro parece um velho simples mesmo Pede mais, pede mais uma bordinha Aí foi Ah, mano, eu vou... Vai, Croix Que isso, cara, é horrível Ah, meu carro não anda Aí vocês vão ver Caralho, velho Mano, ele dá uma piroletada aí Que mauride é esse? Já chegou, ratão? Como é que vai entrar nesse mauride? Por quê? Vai, cabaco Porra, tu... Ai... Tem que fazer na cautela aqui, né Caralho, tem que flipar com essa merda Cara, vocês vão ver o all right aí Nossa Nossa senhora Como é que desliga a porra da rádio? Nossa, mano Como é que é o pirã? Olha lá, boca, desgraça Ai, caralho, passei de novo Foda-se Calma aí, calma aí, calma aí Não! Ah, quase! Cheguei, quase! Ah, maluco, não tem checkpoint depois do all right Tem, eu passei o all right Que beleza, hein? Conte lá na frente É, mas tu não pegou? Eu fiz o all right também Consegui, eu fiz um pedaço do all right também É, mas é difícil não O final, o pedaço é... Inferno, sávárdio! É em cima Consegui, sim, não é aqui NÃO É, VÉS! Porra, não tem Ô, Crois, você conseguiu Ô, Crois, você conseguiu baixar o beta do Infinity Warfare? Não Tá demorando pra cacete Ô, pra caralho Tá aqui mais 24 horas pra baixar essa merda, mano Pé, cê vai tomar no cu, maluco E a que te viam só dar bagulho do PlayStation 4, mano Dá pro PC, porra Cheguei, viado Puta que pff Ah, o rato vai fazer fácil isso aqui, pô com o jester vai olha ele ai ai consegui ai consegui cadê o check point cadê o check point carai não olha a merda quase me fodi aqui pt que pariu não peguei ainda não bora ai ai merda cadê o check point merda o check point ta muito longe que isso que isso que isso ah cara o check point ta muito longe mas é muito longe mesmo o ratão vai ganhar de nós tudo nessa hora vai vai dinata tem que descer voado ai dinata pois é cara eu não tenho tempo de passar um buraco ali agora fudeu sai do meio sai do meio sai do meio que eu sou padrão ai perdi a velocidade vou ter que voltar peguei porra rapaz vai 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 mano tem que dar o tempo certinho acabou acabou não agora vai a aceleração desse carro é horrorosa meu deus do céu tu ta na condição de vitorioso tu ta na condição de vitorioso bateu dinata ou foi agora passou aqui sabe quando você vai passar por baixo e ele fecha eita eu sei que não vou voltar pra la nem fudendo vou ficar tentando queira a velocidade aqui vou ficar vou voltar tambem eita que isso eita limbo ai eu to no limbo que loucura calma eu to de lado calma ai que eu to de lado aqui é grande pra caramba de corrida volta só né cavaco vai parabéns agora tem mais 30.000 quilometro de corrida tem só agora desejo caramba pule Isso aqui é o gente que não tem o que fazer, que passa as corridas, né? Nossa, velho, o que que é isso? O nome disso daqui se chama Papai Comprou. Bosta, cara. Papai Comprou, que porra é essa? É coisa do ratão. Ah, cara, ah, não, não. Aí depois chega no lugar mais complicado ainda, vocês não estão ligados. Eu estou em primeiro, eu estou em primeiro, amigo. Ah, David Johnson, olha só quem temos aqui. Cara, tem muita corrida ainda, vamos ver. Vamos ver. Ó, ó. Uh, consegui, velho. Caralho. Quem ficou fodido lá atrás? Eita. Ai, merda, merda, merda. Ah, meu carro não é personalizado, DJ, calma aí. Que pariu. Ó, Caio, eu vou errar ainda, relaxa, eu vou errar muito ainda. Cadê, gente, você que chega? Ah, Caio, deixa de ser. O Caio é muito bundão, né? Eu caí, eu caí. Caiu. Você é o único da gente que pode pedir ajuda para forças, é... Testemidas e unitárias. Pode ser também. Olha, caio no limbo aqui. Gostei, eu gostei. Agora vai. É, tem o limbo. Vai, 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 vai. Nossa! Oi. Peguei para dar sorte, hein. Na moral. Ih, cara. Cai no limbo também. Ai, capotei. Vai, cai no limbo o limbo, você vai embora. Que satanás, cara. Não, tem que sair do limbo. Não dá, não dá, não dá. Meu carro é pesado demais, pô. Meu carro aqui tem quatro rádios. Pô, mano, teu carro é a vantagem agora, pô. Eu liguei essa rádio de novo. Cuidado com a bomba aí, hein. Não tá dando, não tá dando. Já tô falando, tem que ter três rádios aqui. Vamos lá. Vai, diabo. Puta que pariu, cara. Caraca, mano. O cara fez a porra do parque de diversão aqui. Water Planet, isso. Que porra é essa? Pega pressão. Pega pressão. Cara, que horrível. Que mixo, mano. Que que é, Dinato? Solve o Dinato. Tá bolado, Dinato. É bolado aí. Ué, mas é do jeito que você gosta, Dinato. Skill test. Dinato adora o skill test. Ah, isso aqui não é skill test, não. Ah, é... É, eu vou dizer que é meio skill test sim, Dinato. É que só é skill test e Dinato ganhar, pô. Exatamente, senão... Não, não é skill test. Tá que pariu, cara. Tô me fudendo aqui. Tá que pariu. Opa. Foi. Ah, meu carro não vai ter velocidade, nem fudendo. Mano, eu chego lá na... Ih, mas o checkpoint último... Tu se fudeu aí? Meu carro não tem velocidade pra subir, cara. Como é que faz esse daqui? Esse daqui parece... Tem que dar pressão. Parece até aquela pizza... Aquela sorveteria da Iliana. Vai, agora vai. Ah, meu Deus do céu. Vocês não tão ligados no último checkpoint como é que é? Vocês não tão ligados. Vocês não tão ligados no último checkpoint. Último. Como é que é? Ah, cara. Ah, eu tô ligado. O fineco lá na puta que pariu, mané. Tô ligado. É, não. O fineco... O fineco lá na puta que pariu tem que cair direito com esse carro merda. Dá pra mim passar, Nil? Não sei. Calma, rato. O rato vai conseguir fazer com o carro... Com o carro errado, mané. O rato é incrível. É incrível. É incrível. É incrível esse aqui. Tá gostando não, Dinata? Não tem aquela parte do cubo que tem aqueles negócios que fecha? Toda vez que eu vou passar ele fecha pra mim, cara. É incrível. Não! Ah! Ah, não! Ah, consegui! Terminei, porra! Uh! Tá bom. Terminei. Tchau, tchau, tchau.